Olá virnáticos, hoje tem desenha de shampoo e condicionador que eu recebi da ProHol Cosméticos que é o Biomax, certo? Então vamos lá para a nossa resenha aí desses dois produtinhos maravilhosos vem comigo! O ácido lático presente na Biomax deixa os fios mais maleáveis alinhados devido ao seu teor de hidratação além disso ele contém óleo de coco que diminui o frizz, as pontas duplas formando uma camada protetora ao redor dos fios dando uma hidratação intensa, rejuvenescimento capilar, recuperação de danos e reduz os frizz Amores, eu adoro quando o Tio Tio Correio bate a minha porta, ainda mais quando é para me entregar produtos para este cabelo eu fico completamente encantada. E um dos produtos que eu amei receber foi o kit de shampoo e condicionador da empresa ProHol Cosméticos que é esse aqui, o Biomax. Gente, eu amei esse shampoo. Porém ser um shampoo hidratante é ideal para quem usa progressiva e consegue manter sua progressiva com mais tempo? Amor, a dica é use shampoos hidratantes. E se vocês têm um cabelo danificado e seco, gente, esse shampoo e esse condicionador é sensacional. Vocês viram aí no vídeo que eu lavo nos meus cabelos e nesse dia aí eu só fiz mesmo lavar e condicionar os meus fios. E o resultado foi um cabelo bem sedoso, bem brilhoso, bem gostoso de pegar bem nutrido porque ele fez uma nutrição maravilhosa. Como assim, maluca? É shampoo? Sim, é shampoo. O shampoo, o shampoo, ele além de limpar bem o cabelo, ele não resseca, ele não deixa aquele cabelo rígido, certo? Ele deixa o cabelo imediatável, maleável, né? E aí eu passei no cabelo, lavei no centro de vidro e depois eu vim com o condicionador, certo? E esse condicionador aqui, minha gente, parece que eu tô fazendo uma hidratação nos fios porque ele ajuda a desembaraçar o cabelo, você sente na hora da aplicação o cabelo mais macio, gostoso de pegar aquele cabelo, sabe que desmaia na sua mão? É esse condicionador. Eu amo condicionadores assim que são hidratantes e na hora do enxague você vê realmente o cabelo desmanchando aí nas suas mãos, certo? Eu lavei e condicionei o meu cabelo, deixei secar um pouquinho aí, fiz aquela escova rotativa e na hora da escovação a gente sente realmente o cabelo maravilhosamente sedoso e facilita bastante na escovação, tá? E o cabelo tá assim, ó, com esse brilho maravilhoso, bem levinho, bem sedoso. Ai, gente, eu amei esse kit. Eu amei esse kit de condicionador e shampoo. Adorei, tá? É da... é o Biomax, é lançamento aí da Pro Rock Cosmetics, tá? Eles falam aqui que o shampoo e o condicionador, ele contém óleos vegetais, brilho de proteínas e vitaminais, tá? Hidratação profunda e brilho intenso, ação rejuvenescedora para fios secos e danificados. É de 300ml e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês o link, tá? Loja e Instagram e o preço pra vocês, certo? Gente, eu sempre gosto de condicionar os meus cabelos, eu passo o condicionador e deixo agir por mais ou menos um minutinho e fico iluvando, mecha por mecha, tá? E o resultado é sempre sensacional. Tá aqui, diquinha da Lili pra vocês, tá bom? Um recebido aí que eu amei da Pro Rock Cosmetics, certo? O lançamento aí, o condicionador e shampoo Biomax, tá bom? Espero que vocês gostaram de mais um vídeo, de mais uma dica pra vocês. Se gostou, não se esqueça de se inscrever neste canal, vê se seu sininho tá ativado pra você receber notificação que tem vídeo novo da Lili, né? Porque a Lili tá se esforçando ao máximo, porque a pessoa está gravando exatamente às 6 da manhã pra vocês. Tá bom? Então é isso, meus amores, mais um vídeo pra vocês. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye! Fui! Tchau!